Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com notícias maravilhosas. Muita gente está aí perguntando e a gente vai tirar algumas dúvidas. Preste atenção porque nesse vídeo muito importante para você que está com a gente aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. A partir de agora, trazer essa notícia maravilhosa que saiu a lista finalmente de quem vai receber os lucros e o valor que vai cair na sua conta até o final desse mês, até o dia 31 de agosto. Eu vou trazer mais três notícias importantes. A primeira notícia fala logo sobre a questão da suspensão do Bolsa Família. Alguns beneficiários estão relatando que está tendo bloqueio. Gente, espera lá, vamos raciocinar. Está suspenso as revisões. Então, não pode ter bloqueio nesse momento. Você que estava perguntando se a possibilidade de ter sido suspenso, bloqueado, cancelado, deve ser outro motivo. Alguma questão de CPF, enfim. O que a informação foi dada pelo próprio Ministério da Cidadania é que não pode suspender nesse período, nesse momento. Agora, o que vai acontecer são desbloqueios de pessoas que tiveram seus bloqueios, tiveram seus valores bloqueados. Então, muitos beneficiários agora, a partir de hoje, já devem ter seus desbloqueios, principalmente nesse mês de agosto. Então, você que teve o seu valor bloqueado, achando que estava de repente suspenso, algum problema porque houve uma diferença de valor, principalmente as mães, que era para receber 375 reais. Muitas mães vêm reclamando que baixou o valor para 250 reais. Então, a partir de hoje, que os pagamentos estão sendo iniciados com o final do NIS 1. Hoje, dia 18, quarta-feira, 18 de agosto. Então, você que é mãe, é bom você conferir no seu extrato ou no site Consulta Auxílio, para ver a sua situação. Segundo o Ministério da Cidadania, são várias, centenas de mães que já vão ter a diferença de retroativo liberadas. Então, mães vão receber 375, porque estava recebendo 250. E não podia estar recebendo 250, mas por algum tipo de erro que aconteceu na avaliação da Dataprev, foi feita a correção. E agora, esses bloqueios ou, de repente, essas suspensões, que algumas mães estavam dizendo que estavam bloqueadas ou suspensas, então, está sendo liberada agora. Mas eu lembro, não pode acontecer nenhum tipo de suspensão, porque está as revisões, durante 180 dias, não pode haver nenhum tipo de bloqueio, cancelamento, suspensão. Então, foi um erro que aconteceu com a Dataprev. Agora, está corrigindo um erro nesse mês de agosto. Então, repito, você que é do Bolsa Família Mãe-Chefe, confere o valor que você vai receber. Você vai estar disponível lá. Digo que não todas as mães, segundo o Ministério da Cidadania, vão receber essa diferença, mas boa parte delas, sim. Primeira notícia. Segunda notícia, falar sobre esse calendário que foi anunciado, que vai ser liberado agora, nesse mês de agosto, até o dia 31 de agosto. Qual é a notícia, Alex? Presta atenção. É que o Conselho da FGTS aprovou a distribuição dos 8,12 bilhões de reais do lucro para os trabalhadores. Distribuição do lucro não muda as regras para o saque do FGTS. Segundo a própria Caixa, segundo Pedro Guimarães, a distribuição será feita por meio de crédito nas contas vinculadas de titularidade até o final desse mês. Só para você entender o processo, preste atenção, dá uma olhadinha no teu celular agora, no teu notebook, para você ver que isso já funciona há um bom tempo. Não é de hoje. Há um bom tempo já vem funcionando. Há um bom tempo já vem funcionando. Deixa eu mostrar aqui para você detalhadamente. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook que diz o seguinte. Presta atenção aí. Deixa eu colocar num ponto aqui. Pronto, está aqui. Você está vendo aí? Essa aí é a distribuição do lucro da FGTS para os trabalhadores. Então, você está vendo. Deixa eu baixar mais aqui para você entender esses últimos anos. Pronto, está aqui. Olha como funciona. Funciona o seguinte. De acordo com o Conselho Curador do FGTS, os valores foram distribuídos desse jeito. Para você ver como ficou. Em 2017, foram 7,2 bilhões de reais. Em 2018, foram 6,23 bilhões de reais. Em 2019, chegou a 12,22 bilhões de reais. No ano passado, chegou a 7,5 bilhões e esse ano chegou a 8,12 bilhões de reais. Esse dinheiro que você está vendo aqui, 8,12 bilhões, isso aqui vai ser distribuído para todos os trabalhadores que têm carteira assinada. Não é assim uma bolada. Mas, foi feita a atualização e a atualização ficou desse jeito. Deixa eu mostrar para você aqui. A cada mil reais foi feita a atualização e a cada mil reais ficou desse jeito. Olha só. Dá uma olhadinha para você entender. Seu esposo tem carteira assinada, sua mãe, seu filho, seu pai, sua mãe, enfim. Alguém que você conhece ficou dividido desse jeito. Lucros do FGTS. Quem tinha um saldo no FGTS? No dia 31 de dezembro, do ano passado, a cada mil reais, depois que fizeram essa atualização, todos os trabalhadores vão ter direito a cada mil reais, 18,64 reais. Aí quem tinha dois mil reais vai para 37,28 reais. Quem tinha três mil reais de saldo no FGTS em dezembro, então vai ter um acréscimo de 55,95 reais. Quatro mil, setenta e quatro e cinquenta e seis. Quem tinha cinco mil vai ter um acréscimo de 93,02 reais. Quem tinha dez mil vai ter um acréscimo de 186,40 reais na sua conta. Quem tinha quinze mil vai para 279,60 reais. Quem tinha 20 mil vai para 372,20 reais. Quem no dia 31 de dezembro do ano passado tinha esse valor aí, 25 mil, então vai receber quatrocentos e sessenta e seis reais na sua conta. Então ficou estipulado desse jeito. Então essa informação, de acordo com o próprio conselho do FGTS, 8,12 bilhões de reais do lucro para os trabalhadores. Já pode fazer o saque? Não. Quem pode fazer o saque, Alex? Apenas quem for demitido da empresa ou quem quiser usar esse saldo para comprar uma casa, um apartamento, tá? Nessas situações pode sim. Fora isso, vai ser um valor que vai ser apenas depositado na sua conta, ok? Estou fazendo esse vídeo porque muita gente estava preocupada, perguntando, eu já posso fazer esse saque, Alex? Mas só funciona desse jeito, se for demitido ou se você for comprar um imóvel, uma casa, um apartamento, enfim, beleza? Tem mais informação aqui? Para a gente encerrar, preste atenção porque muita gente do Bolsa Família está me perguntando como vai ser a concessão de crédito especial nesse novo auxílio. Então, esse auxílio Brasil, preste atenção, entenda como vai ser a concessão de crédito especial pelo novo Bolsa Família, porque pode ser agora, já no mês de setembro. O presidente Bolsonaro já colocou sua equipe para analisar, poderá ser antecipado o Vale Gás, o Vale Gás que só começaria no dia 1º de novembro com a aprovação do Auxílio Brasil. Porém, devido à crise, devido à forte pressão da população, da opinião pública, enfim. Então, o presidente Bolsonaro deve autorizar, deve, não é certo, mas deve autorizar a antecipação do Vale Gás agora no mês de setembro para todos os beneficiários do Bolsa Família e também pode aprovar já o empréstimo consignado, que agora é chamado de microcrédito. Quando? Para setembro também, mas não está definido. Bem, como é que vai ser essa concessão desse crédito, Alex? Pelo Bolsa Família, que agora vai ser com o Auxílio Brasil. Os beneficiários que vão para o Auxílio Brasil a partir do dia 1º, que é o futuro programa social que pretende substituir o Bolsa Família, terão acesso a uma linha de crédito especial com juros reduzidos oferecidos pela Caixa Econômica Federal, disse o ministro da Cidadania, João Roma. Com início previsto para novembro, o novo programa Auxílio Brasil deve pular de 14,7% do Bolsa Família para 16 milhões ou 16,5 milhões de famílias. O que é que foi dito? O João Roma falou o seguinte, o que nós visamos é que justamente seja disponibilizado acesso a recursos com juros mais baixos. É uma população que, em geral, tem dificuldades em acesso ao setor bancário. Hoje, essa população termina caindo em agiotas, caindo aí, pegando dinheiro empréstimo com agiotas, que, de maneira informal, muitas vezes captura cartões irrecebíveis e, em muitos casos, fica de um jeito truculento para fazer as cobranças. É porque a agiotas não brinca. Emprestou, deu, a pessoa tem que pagar e pronto. Funciona assim. Declarações do próprio ministro João Roma Neto durante o anúncio do calendário da prorrogação do auxílio emergencial dessa quinta parcela. O presidente da Caixa, esse que você está vendo, Pedro Guimarães, disse que o crédito especial irá beneficiar pessoas atualmente com o nome negativado, negativado, e que, sem opção, tomam empréstimos em financeiras com juros altos. E ele falou, só as financeiras acabam aprovando esse limite de crédito e aí, em vez de cobrar como a gente vai cobrar, 1,2%, essas financeiras cobram 10, 20 vezes mais. Ele falou uma média de 20% ao mês. Isso é verdade? Quem tem o nome negativado consegue fazer empréstimos, só que o juros é lá em cima, segundo o Pedro Guimarães. E aí está o problema. Por isso que tem essa vontade agora, como está tendo uma pressão grandiosa contra o governo, pode começar já a ser liberado esse empréstimo consignado. Eu já venho falando isso agora no mês de setembro. Pode, não, está definido, mas pode, está sendo estudado. Vale o gás e o empréstimo, tá? Em relação ao auxílio emergencial, o ministro da Cidadania descartou uma nova prorrogação do programa após outubro, porque muita gente estava questionando, principalmente a imprensa, perguntando quando chegar em outubro, se a população não for vacinada, poderá ter uma segunda prorrogação? Ele falou que em conversa com o ministro da Saúde, o Queiroga, o andamento das vacinas está de forma acelerada. Então pode ser que quando chegar no mês de outubro, 60 a 70% da população adulta esteja imunizada, vacinada, e aí não vai ter necessidade de fazer uma outra prorrogação, uma segunda prorrogação. Então, quando chegar no mês de outubro, deve ser de fato a última parcela. Segundo ele, somente essas três parcelas extras, que começam a ser pagas hoje, começando hoje com o Bolsa Família, permitirá a injeção de 20 bilhões de reais na economia. O presidente da Caixa Guimarães disse que a alta propensão ao consumo, tendência a consumir em vez de poupar, entre os beneficiários do auxílio emergencial, deve fazer com que quase a totalidade dos recursos sejam gastos no comércio. E ele disse, esse recurso que é totalmente consumido, logo ele faz a economia girar. Ou seja, as pessoas que recebem auxílio emergencial, as pessoas mais humildes, as pessoas que quando pegam no dinheiro já vão ou pagam a conta, ou comprar alimentos, enfim, faz o dinheiro girar rápido. E aí, isso é verdade, quando o dinheiro chega ao auxílio emergencial, praticamente o povo corre logo para poder fazer o saque, para comprar alimentos, enfim, os mantimentos que precisa pagar suas contas e tocar o barco, tá? São essas informações, só lembrar que hoje, portanto, sendo iniciados os pagamentos, começando hoje, com o final do início 1, a todos os beneficiários do Bolsa Família. Sexta-feira começa o pagamento para quem nasceu em janeiro e está fora do Bolsa Família, para você fazer aí o crédito digital, pegar o crédito digital, para quem sabe usar o Caixa Tem. E quem não sabe usar o Caixa Tem, prefere esperar fazer o saque em espécie, só a partir do dia 1º de setembro, para os nascidos em janeiro, tá bom? Não esquece de dar um joinha, dá um like, é importante você fazer isso, até essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos, então vai lá, blog Alex Silva no Instagram, terei o maior prazer de receber você lá, tá bom? Forte abraço, ótima semana, que Deus nos abençoe, até a próxima pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.